O Largo do Pelourinho O Bem convive com o Mal Mas não se deve ter medo De frequentar o local Dizia Mestre Besouro Na Roda do Birimbal Balança que pesa ouro Não é pra pesar metal Bate marimba, camarada Toca angolinha Mestre bimba, camarada Mestre pastinha Bate marimba, camarada Toca angolinha E Mestre bimba, camarada Mestre pastinha Quem vem de tudo que é canto Pros rumos da capital Desafiar capoeira No pé, na mão, no punhal Que ouça a voz de Besouro Porque Besouro era o tal Punhal não tem mais valia Depois de um tiro mortal Vem Caissara Budião Vem Canjiquinha Vem Dori Rosa Palmeirão Vem Barroquinha Vem Caissara Budião Vem Canjiquinha Vem Dori Rosa Palmeirão Vem Barroquinha Quem diz que em toda Bahia Grotão, sertão, litoral Não tem no jogo de Angola Ninguém pra ser seu rival Perdeu lição de Besouro Que sempre foi o maioral Tem passarinho pequeno Que mata, cobra, coral Abre o terreiro, camarada Joga de Angola Bate o pandeiro, camarada Toca a viola Abre o terreiro, camarada Joga de Angola Bate o pandeiro, camarada Toca a viola Eu vi um camaradinho Na região do Cacau Zumbá de Corpo Fechado De Reza e de Ritual Cordão de Corpo Fechado Cordão de Ouro Dizia Um jeito mais natural Tem guarda, o santo de guarda A dia é o juízo final Cordão de Corpo Fechado Cordão de Ouro Beira-Mar Cogu, meu guia Salve o Besouro Mangangá Rei da Bahia Cordão de Ouro Beira-Mar Cogu, meu guia Salve o Besouro Mangangá Rei da Bahia África, Bahia Terreiro dos Orixás Uma tarde preguiçosa Descambava pelo mar Abate com os atabacos Calvando Iê-Majá Camarada Rei arulandês Iê-Aulandês Camarada Lá na África, Bahia Um gigante apareceu Manuel dos Reis Machá Mais valente do que eu Foi herdeiro de zumbi No quilombo dos Palmares Camarada Força Bahia Na Ilê Raça África Oxalá Força África Na Malê Raça Bahia Camarada Parada Ti, 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 ti É de Luanda Jogador de capoeira, na verdade educador Ensinou a muita gente, de carroceira adotou Mestre Bima foi guerreiro, quilombola de valor Lá na África, Bahia, um gigante apareceu Manuel do Reis Machado, mais valente do que eu Foi guerreiro do zumbi, no quilombo dos Palmares Camara Fosa baia, raile, hasta Africa, no shalom Fosa frika, na malem, hasta baia, na saraba Fosa baia, raile, hasta Africa, no shalom Fosa frika, na malem, hasta baia, na saraba Fosa baia, raile, hasta baia, raile, hasta baia Fosa baia, raile, hasta baia, raile, hasta baia, raile, hasta baia Fosa baia, raile, hasta baia, raile, hasta baia Fosa baia, raile, hasta baia, raile, hasta baia, raile, hasta baia Fosa baia, raile, hasta baia, raile, hasta baia Fosa baia, raile, hasta baia, raile, hasta baia, raile, hasta baia Fosa baia, raile, hasta baia, raile, hasta baia Obrigado.